Fala, meus amigos! Sou o professor Jair Hilder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! O vídeo de hoje é sobre logaritmo. Logaritmo de um número na base a é igual ao expoente x ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência a elevada a x seja igual a b, sendo a e b números reais positivos e a diferente de 1. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir os expoentes que uma dada base deve ter para resultar em uma potência. Portanto, nós vamos sair de um logaritmo e vir para uma equação exponencial. Nada mais é o logaritmo, é a função inversa da equação exponencial. Ou e vice-versa. Se eu tenho uma equação exponencial, eu posso gerar um logaritmo. E se eu tenho um logaritmo, eu posso gerar uma equação exponencial. Então, isso aqui não satisfaz, tá? Vamos dar nome aos números. No caso aqui, a parte algébrica. Esse azinho é a base, o b é o logaritmo e o resultado do logaritmo. Para resolvermos, olha, ou para sairmos dessa equação logaritmo e irmos para uma equação exponencial, faz o seguinte, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmo. Quando eu pego isso aqui, olha, a elevado a x, tá aqui, é igual a b. Nada mais é que base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmo a b. Então, sempre que você ver um exercício pedindo a definição de logaritmo, você vai aplicar essa propriedade. Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmo a b. Vejamos alguns exemplos aqui. Nós temos aqui também, olha, esse logaritmo de b na base a, sendo a maior que zero, e a diferente de zero, e b maior que zero. Calcule o valor dos logaritmos. Quando você não tem logaritmado, chame ele de um valor qualquer aqui, olha, nesse logaritmo. Lembrando que nós temos aqui logaritmando na base 36, na base 6. Então, vou ter a base elevada ao logaritmo, 6 elevado a x, é igual ao logaritmando. Portanto, fica 6 elevado a x, é igual a 36. O 36 nada mais é fatorado do que 6 ao quadrado. Portanto, 6 elevado a x, é igual, fatorando os 36 na base 6. Isso aqui vem lá da propriedade exponencial, lembra, as bases iguais separadas com a igualdade, eu posso significar. Logo, x é igual a 2. Na letra b, nós temos 81 na base 9. Chame aqui de uma letra qualquer. Logaritmo, né, base elevada ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Chamei de x, novamente. 9 elevado a x é igual a 81. O 81 na forma fatorada é 9 vezes 9, é igual a 81. Ou, na forma de potência, eu posso escrever 9 elevado ao quadrado. Lembra que essas bases sempre têm que ser iguais, né? Se elas são iguais, eu posso significar x igual a 2. Quando não aparecer a base, nesse caso aqui ela apareceu, ela sempre é 10. Logaritmando. Então, eu vou ter aqui, ó, x base elevado ao logaritmo, é o logaritmando. Opa, esse nada aqui é 10. Então, eu vou ter 10 elevado a x, que é igual ao logaritmando, 1.000. Ou, novamente, a definição, base elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. Fatorando o 1.000, é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 dá 1.000. Nada mais, então, que 10 ao cubo. Novamente, bases iguais, eu posso simplificar. x é igual a 3. Letra D. Deixa eu mais um pouquinho menos aqui. Na D, nós temos log de 0,0064, na base 5. Vou chamar aqui de x. Nós temos 5, que é a base elevado ao logaritmo, igual ao logaritmando. Então, 5 elevado a x é igual ao logaritmando 0,0064. Isso aqui nada mais é que é um número decimal exato. Se nós temos 6 casos à direita da viva, significa que esse número foi dividido por 1.000.000. Eu posso apresentar assim, ó. 5 elevado a x é igual a 64 sobre 1.000. 1.000.000 tem 6 zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, nós temos que colocar esse algarismo na base 5. Se observarmos, o 64, ele nada mais é do que o 2 elevado à sexta potência. Então, eu vou colocar aqui 5 elevado a x é igual a 2 elevado à sexta potência. E 1.000, 1.000.000 é 10 elevado à sexta potência também. Tem uma propriedade da potência, que quando eu tenho assim, b, a sobre b, tudo elevado a n, eu posso usar um parênteses e colocar a sobre b elevado a n, usando o mesmo expoente para os dois. Então, nós vamos aplicar aqui, ó, vai ficar 5 elevado a x, o 2 sobre 10. E esses expoentes que são iguais, vamos colocar aqui, ó, elevado a sexta. Logo, eu poderia já inverter aqui, mas eu vou simplificar a fração primeiro. 5 elevado a x é igual. Se dividirmos essa fração por 2, aqui por 2, eu tenho 2 dividido por 2, dá 1. 10 dividido por 2, vai dar 5. E isso elevado a sexta potência. Deixa eu ver o aparelho de 6 aqui, mas daqui a pouquinho. Vou botar aqui. Então, isso elevado a sexta potência. Para invertermos essa fração, basta mudar o sinal, né, o sinal do expoente. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 5, vai ficar 5 sobre 1, não precisa aparecer esse 1. Só que o expoente do 5 era mais 1, vai passar a menos 1. Isso elevado a sexta. Agora, eu vou só multiplicar. Vai ficar 5 elevado a x é igual a menos 1 vezes 6, dá menos 6. Então, 5 elevado a menos 6. Selecione um pouquinho aqui, 5 elevado a menos 6. Bases iguais, separadas com igualdade, eu posso simplificar. Se eu vou, então, x é igual a menos 6. Isso é a letra D. Vejamos aqui a letra E. Novamente, vou chamar aqui de x. Usando a definição logaritma, é base elevada a logaritma igual a logaritmando. Então, eu tenho 1 quarto elevado a x, que é igual a 2, raiz quadrada de 2. Nós precisamos que essas bases sejam iguais. Fatorando 4, nós vamos ter que 1 quarto, nada mais é que 2 elevado a 2, elevado a x, é igual a 2 vezes. Se é uma raiz quadrada, significa que o índice aqui é 2 e o expoente aqui é 1. Então, vamos usar aquela propriedade que está na sombra, vai para o sol, está no sol, vai para a sombra. O seguinte, o que está na sombra é o 1, ele vai para o sol, o que está no sol é o 2, é o índice e vai para a sombra. Olha, nós temos. Para esse denominador passar para o numerador, ele passa para o expoente negativo. Se está mais 2, vai passar 2, elevado a menos 2. E fora, nós temos o x. É igual, embora não apareça, o expoente desse 2 aqui é 1. Portanto, aplicando a propriedade potência, nós temos novamente. Bases iguais separadas por uma multiplicação, conserva a base e soma-se os expoentes. Então, vai ficar 1 mais 1 meio. O que eu posso fazer aqui? realizar essa multiplicação, ficando assim, menos 2 vezes x dá menos 2x, isso é igual a 2 elevado. Vou usar aqui o princípio de fração mista. Toda vez que eu tenho um inteiro e uma fração, eu posso repetir o denominador e resolvo a operação aqui. Sempre multiplico, se for soma, você soma, se for subtração, você subtraia. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, isso deu 3 meios. Mas sempre eu tenho um número inteiro e uma fração. Então, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3 meios. Agora, bases iguais, eu posso, vou voltar aqui no vermelho, eu posso simplificar. Simplificando, solou menos 2x é igual a 3 meios. Simplificamos ali o meio pelos extremos. Ou nem precisa, né? Vou só trazer aqui o sinal. Isolando o x, fica x, é igual a 3, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, isso deu x, é o mesmo que menos 3 quartos. Temos mais alguns exemplos aqui. Vamos aqui na letra F. Chamando aqui de x, novamente. Lembrando que você poderia chamar de qualquer letra, eu tenho. 49 elevado a x é igual a raiz cúbica de 7. Faturando em 49, é 7 elevado a 2, que vai multiplicar o nosso x. Isso é igual. Novamente, vou usar aquele critério. O que está na sombra vai para o sol. No caso aqui, não aparece o expoente, é 1. Portanto, vou repetir a base, que é o 7. O que está na sombra é o 1. E o que está no sol é o 3. Novamente, bases iguais. Vamos multiplicar aqui primeiro. 2 vezes x é igual a 2x. Isso é igual a 7 elevado a 1 terço. Vou passar a passar a raiz aqui. Igual a 1 terço. Bases iguais separadas por igualdade. E posso simplificar, sobrando 2x. Vamos trazer aqui para 2x. É igual a 1 terço. Esse 2 está multiplicando aqui. Vai passar a multiplicar. É o mesmo que multiplicar cruzado. Ou meio para os extremos. E depois resolver. Então, fica 1. 2 vezes 3, 6. Então, vai 1 sexto. Vamos para a próxima letra. Chamando aqui de x. Tem de novo. 2 elevado a x. Ou seja, base elevado ao logaritmo do valor de mano. Isso é igual a raiz cúbica de 64. Mas eu vou fatorar aqui, olha. O que é o 64? É 4³. Porque 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Só que facilita um caldo, tá? De várias maneiras de resolver. Mas assim que fica aqui, olha. Vai sobrar aqui, vai sobrar aqui, vai sobrar aqui, 1, 2, vamos trazer para cá. Olha só, 1, 2 elevado a x. Isso é igual a 4. Fatorando 4, nada mais é que 2 elevado a x. O 4 é 2 ao quadrado. Logo, eu já tenho. Significando aqui, olha. 2. Quem é o nosso valor de x? x é igual a 2. Tá? Tem outras formas de fazermos também mais. Esse é um jeito mais rápido. Aqui nós temos, novamente, chamando de uma letra qualquer. Eu tenho aqui o x. Uma letra qualquer, mas sempre usa x, y, z. Então, vou ter 2 elevado a x é igual a 0,25. Vamos lembrar aqui, vamos pegar um parênteses aqui. Olha, o que é o 0,25? Ele é um decimal exato. Então, eu posso dizer que é 25 sobre 100. E dividindo 100 por 25, né? 100 por 25. 25 por 25 dá 1. E 100 por 25 dá 4. Então, o 0,25 é o mesmo que representarmos 1 quarto. Então, fica 2 elevado a x é igual a 1 quarto. Logo, vou fatorar o 4. Eu tenho 2 elevado a x. Fatorando o 4 é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado. O que eu não posso esquecer? Que para esse carinha passar para o numerador, aí poderemos inverter, o expoente está positivo, eu vou ter que passar negativo. Então, fica 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 2. Olha, o que eu não tenho necessidade. Logo, base igual a separado a igualdade, eu posso simplificar. A resolução é x igual a menos 2. Mais uma aqui, aplicando a definição. Estamos no seguinte, ó. Se log de 10, log de 2x, log de 2x menos 5 na base 10 é igual a 0. Vamos usar a definição, ó. Vou repetir aqui de novo. Então, eu tenho log dentro do parênteses 2x menos 5 na base 10. Lembrando, se não aparece essa base, significa que ele é 10, né? Isso é igual a 0. Usa a definição. Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Ou seja, 10 elevado a 0 é igual a... Vou copiar só um parênteses. 2x menos 5. Equacionando isso aqui, já, eu vou ter assim, ó. 2x menos 5 é igual a... 10 elevado a 0, que é a propriedade de potência, todo mundo elevado a 0 é 1. Logo, 2x é igual... Equaçãozinho do primeiro grau, tudo que tem no primeiro membro não tem para o segundo. Então, tá, menos 5 vai para o segundo membro, mais 5. 2x é igual a 1 com mais 5 dá 6. Escorregou, caiu, dividiu. Ou, tá multiplicando, vai passar dividindo o 2. 6 dividido por 2. Escorregou, caiu, tchau. Divisiu, dividiu. 6 dividido por 2, isso dá 3. Portanto, nós temos letra C de casa. Até o próximo vídeo.